A SBT Interior está de volta e olha só, a mulher suspeita de maltratar animais em Birigui foi encaminhada hoje cedo para a penitenciária de Tupi Paulista. Além de ficar presa, ela foi multada em 48 mil reais. Na casa dela foram encontrados 13 animais, sendo que três já estavam mortos. Anêmicos, apáticos, desnutridos e famintos. Esse foi o estado de saúde dos animais que sobreviveram ao chegar nesta clínica veterinária em Birigui. Uma cena deplorável de abandono, dá para ver como eles estão totalmente debilitados, cheios de carrapatos, magros, abandonados. O flagrante de maus tratos ocorreu nesta casa, na rua Coelho Neto, no bairro Silvares, em Birigui. Dentro da casa, a polícia militar, com o apoio da polícia ambiental, zoonoses, e do grupo de proteção aos animais, a grupa, encontraram cães e gatos desnutridos e mortos em decomposição. Segundo o boletim de ocorrência, o local estava completamente abandonado. Durante a ocorrência, foram encontrados sete gatos vivos, sem comida e sem água. Um estava morto, dentro da caixa de areia. Em outra dependência da casa, que estava fechada, três cachorros foram resgatados, mas mal conseguiam se mexer. Dois estavam mortos e, segundo a polícia, estaria servindo de alimento para os outros animais. Não é a primeira vez que ela comete crime contra os animais. O centro de zoonoses, o pessoal do caninho municipal, esteve lá também. Inclusive, eles levaram os gatos. E, segundo a Dani, já foi duas vezes atender denúncia nessa casa e em outra residência dela. A dona da casa foi localizada pela polícia. Ela alegou que não aparecia no local há mais de duas semanas e não teria conseguido alimentar os animais. Nossa equipe tentou conversar com a mulher, mas ela não quis dar entrevista. Você fala aqui com a gente? Não. Durante o depoimento, uma amiga compareceu à delegacia e tentou defender a mulher, alegando que ela amava os animais. Uma versão bem diferente contada pelos vizinhos. Ela falhava dias sem vim aí, muitos dias. Passava dias sem vim? Três, quatro dias sem vim. Trazia saco de ração no carro. Eu acho que ela jogava lá dentro de uma vez, porque ela não estava aí todo dia, todo dia patadando esses cachorros. A mulher passou por audiência de custódia hoje de manhã e vai permanecer presa. Ela já foi encaminhada para a penitenciária de Tupi Paulista. Além disso, foi multada em 48 mil reais. Os animais permanecem em observação na clínica veterinária e no centro de zoonoses de Ibirigui. Pegar um animal requer cuidados, requer responsabilidade, custa dinheiro. E simplesmente pegar e deixar preso dentro de casa é uma crueldade, né? Exatamente. É pura crueldade, gente. Muita maldade. Não vai cuidar? Não pega. Porque é como ela acabou de dizer. Pegou? Tem que ter cuidado, entendeu? Porque são seres vivos, eles precisam se alimentar, eles precisam de cuidados. A gente torce agora, né? Para que esses que foram resgatados consigam se recuperar bem, fiquem bem. Consigam encontrar um lar, né? Que cuide com amor, com cuidado. Porque isso aí não é amor nunca. Não existe amor nisso que a gente acabou de ver aí, né? E a gente tem que denunciar, viu? Porque tem que ter punição. Isso não pode ficar imune. Isso é... Enfim, eu fico indignada. Indignada demais.